A Universidade Católica de Pernambuco foi uma das instituições convidadas para o relançamento do programa Farmácia Popular do Governo Federal. O evento aconteceu no compás Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, a Unicap foi representada pelo reitor Padre Pedro Rubens. Também estiveram presentes na solenidade a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, o prefeito do Recife, João Campos, além da ministra da Saúde, Nízia Trindade, da Educação, Camilo Santana, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Entre as demais autoridades, vários ex-alunos da Unicap, a exemplo dos senadores Humberto Costa, Tereza Leitão e os deputados federais Túlio Gadelha e Lula da Fonte. Durante o seu discurso, o prefeito João Campos destacou a importância do acesso a medicamentos por parte da população mais pobre. Em outro momento, fazendo alusão à inauguração do campus do IFPE em Paulista, que aconteceria logo depois do evento, o prefeito se dirigiu ao reitor ao defender o fortalecimento do ensino técnico no país. A gente daqui vai sair para inaugurar o Instituto Federal. Eu falava com o ministro Camilo, o senador Cid Gomes é o relator da matéria. Quando eu era deputado federal, eu fiz o marco legal do ensino técnico e tem o poder terminativo no Senado, ministro. Na próxima semana, a gente pode ter aprovado pelo Congresso um marco legal do ensino técnico, reitor Padre Pedro. Para fortalecer o ensino técnico no nosso Brasil e garantir que não vai ficar no limbo entre a educação básica e a superior, que a gente precisa fortalecer, discutir e defender o ensino técnico no Brasil. Beneficiários do Bolsa Família terão acesso gratuito a todos os medicamentos do Farmácia Popular. O governo federal retoma o programa com a expansão da oferta gratuita de medicamentos e credenciamento de novas unidades em 811 municípios de maior vulnerabilidade. Agora, contraceptivos e tratamentos para osteoporose também serão gratuitos a toda a população. Em uma ação inédita, todos os beneficiários do Bolsa Família poderão retirar os 40 medicamentos disponíveis no programa gratuitamente. A iniciativa amplia o acesso à assistência farmacêutica a 55 milhões de brasileiros. E nós agora voltamos com o Farmácia Popular com muito mais força, com mais remédio e com mais capacidade de fazer mais convênio para que mais farmácias possam participar desse programa e a gente chegar no momento de atender a totalidade das pessoas necessitadas nesse país. Obrigado, Nívia, parabéns pelo Farmácia Popular e obrigado mais uma vez ao povo de Pernambuco. Obrigado. 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 Obrigado.